Nós estamos aqui com o coração aberto e falando com a nossa verdade. Cumplicidade a toda prova. Pelo grande homem que você é, pelo grande amigo que você é, ser humano especial. Nós precisamos muito de você. Deixando o amigo do lado, agora um pouquinho, falando do grande direito que você é. Acredito em você. Estou com você sempre. Pode contar comigo.